Música Olha, eu acho que nós conseguimos o objetivo que era a vitória, né? Então, uma pressão muito grande em cima dos jogadores E não fizemos uma partida tecnicamente muito boa, mas ganhamos Em outras partidas fizemos partidas muito melhores e não conseguimos ganhar Então, eu acho que o objetivo hoje foi alcançado Agora é a gente levar essa semana aí, trabalharmos, procurarmos acertar algumas coisas Porque eu acho que só assim que a gente vai poder chegar onde que a gente quer Nós estamos em segundo lugar no geral Então, não dá pra gente dizer que não foi legal, né? Marcio, você não contou nesse jogo com o Derli Que vinha se destacando aí nos últimos jogos do Botafogo Quanto sentiu no time a ausência desse atleta? E como que você viu também a volta do Alcuso Turramos na lateral esquerda do Botafogo? Participou do primeiro gol? Olha, quando a gente fala isso, às vezes a gente agrada alguns e descontenta outros Quando nós perdemos o Danilo Bueno Nós perdemos muito com a falta do Danilo Bueno Se o Danilo, às vezes, não estava bem, nós tínhamos o Derli Hoje nós não tínhamos o Derli e também não tínhamos o Danilo Então, é aí que você vê que a gente enfraquece Porque você tem que utilizar um terceiro, um quarto Você desproteger algumas posições para preencher outras E aí a gente se torna um pouco mais vulnerável Entendeu? Não é simplesmente porque talvez hoje o Danilo não seria titular Porque o Derli passou o Danilo Mas se não tivéssemos o Derli hoje, nós teríamos o Danilo Teríamos um outro jogador no Samuel, em outra posição Nós teríamos mais opções, teríamos mais fortes Então, essas coisas que às vezes mudam E o conjunto perdeu muito Porque nós tínhamos um alicerce muito bom com esses jogadores Porque eles já vinham trabalhando comigo muito mais tempo do que os jogadores que chegaram agora Então, os jogadores que chegaram agora vão sentir um pouco Como sentiu esses jogadores no início Então, isso tudo retarda um processo que a gente estava conseguindo ganhar Mas vamos procurar, durante a semana, acertar, posicionar algumas coisas Para que esses jogadores que estão chegando também possam ir muito bem Eu acho que o Thiago, dentro do possível, ele fez uma grande partida O jogador, como eu falei, artilheiro, sobrou, ele fez o gol E é isso que a gente precisa Porque várias vezes nós perdemos gols piores Muito mais fáceis do que esse E aí, o que aconteceu? Amargamos um resultado que não foi a vitória Então, é importante você ter jogadores assim Como o Thiago hoje, né? Hoje nós tínhamos o Serginho para entrar Entrou muito bem na partida Nós tínhamos o Cleo fora, entrou também no jogo muito bem Esses jogadores aceleraram Talvez se nós não tivéssemos esse jogador Nós não teríamos opções de melhorar O jogador não estava bem, a gente trocou, melhorou aqui Então, é essas coisas que às vezes a gente fala E aí desagrada alguns, contenta os outros Mas, eu acho que estamos no caminho certo Estamos hoje na vice-liderança do campeonato geral Então, você imagina se nós não tivéssemos no G4, né? Porque hoje uma vitória nos deixou na segunda colocação Uma derrota, nós estávamos fora do G4 Então, você vê que está muito parelho o campeonato Nós não podemos ter momentos de distração Ou falta de concentração Porque esse momento pode ser fatal Agora, Márcio, hoje o Botafogo enfrentou a portuguesa Já tinha goleado no Canendé Ganhou de novo aqui no Santa Cruz E o próximo jogo é contra o Guaratinguetá Aqui em Ribeirão também, goleou E o que eu queria que você comentasse é o seguinte Porque a partida será realizada em Sertãozinho, né? Que é praticamente colada aqui em Ribeirão Preto Ou seja, o Botafogo volta a jogar em casa, né? Não teoricamente, mas na prática com toda certeza Gostaria que você comentasse a respeito disso Olha, eu acho que é muito bom Porque não temos o desgaste da viagem Estamos perto da nossa torcida Nossa torcida é um fator muito importante Para que o nosso time dê uma sequência de vitórias E a gente precisa do nosso torcedor do nosso lado Porque esse momento é um momento difícil Passamos por algumas instabilidades dentro do campeonato E agora estamos se reerguendo de novo Estamos voltando a conquistar o lugar Que nós tivemos vários e vários jogos Nesse lugar, como segundo colocado Márcio, no segundo tempo A gente percebia que você ali Pedia muito para a sua equipe Ter a posse de bola Para a sua equipe manter a bola nos pés E a gente às vezes percebia que o Botafogo Estava mais ansioso em tentar fazer o terceiro gol E se abdicava dessa posse de bola Essa falta de posse de bola Foi aí o fator preponderante Para o Botafogo ter tomado esse sufoco da portuguesa No final da partida Com certeza Todo time que não tem a posse de bola Você transfere a responsabilidade para o time adversário O time adversário destaca uma bola Então quando você repõe essa bola Nós não dávamos três, quatro toques Perdimos a bola de novo Isso faz com que a equipe adversário Vai te empurrando para trás E passamos alguns momentos dentro da partida Momentos perigosos Queria que você falasse um pouco do Isaac Todo mundo está fazendo um grande trabalho Para que o Isaac consiga fazer pelo menos um gol Para que ele tire essa carga sobre ele A gente percebeu que quando ele saiu da equipe O pessoal que estava no banco Foi todo lá dar um apoio para ele E a torcida também aplaudiu o Isaac Dando para ele o incentivo É um jogador aí a ser trabalhado emocionalmente Para recuperar o restante da competição? Claro, o Isaac por onde ele passou foi artilheiro E a gente sabe que daqui um pouco Os gols vão começar a sair Ele não pode perder a confiança Ele tem que trabalhar cada vez mais Durante os treinamentos Para que daqui um pouco as coisas aconteçam Já trouxemos mais um jogador Para que tirasse um pouco A responsabilidade do Isaac Só de fazer o gol Essa vinda do Thiago Marques Dividiu um pouco com o Isaac ali E isso faz com que as equipes Também tenham mais um jogador Que se preocupar dentro da área Coisa que a gente jogava muito pelo lado E tínhamos um jogador que saia muito da área Que era o alemão Mas dentro da sua função Ele tinha habilidade para entrar E o time estava entrosado Então são coisas que requeram tempo Às vezes eu escuto falar Os treinadores lá na Europa Eles falam Não, no terceiro ano É que a equipe vai começar a jogar do jeito que eu quero Aqui são três dias Três dias e o cara já quer que a equipe funcione do jeito que É assim Mas temos que trabalhar Levantarmos a cabeça Eu acho que Deus nos abençoou com uma grande vitória hoje Voltar à segunda posição do campeonato E isso eu acho que são São dez times de cada chave, né? Isso Então, nós estamos no segundo lugar geral Você vê que tem 38 times atrás da gente Então, eu acho que o trabalho também não é ruim, né? Eu acho que é um trabalho bom Marcio, como é que está Se você já fez isso em relação à matemática Lógico que você pensa um jogo a cada vez Mas, por exemplo, o Botafogo se for juntar os dois duelos Somou seis pontos contra a portuguesa Ganhou lá, ganhou aqui Contra o Ipiranga, perdeu lá Mas perdeu aqui Você também traça mais ou menos essa matemática Agora no confronto contra o Guaratinguetá Fazer seis pontos também Para se distanciar e que os concorrentes não entrem nessa briga aí Para voltar ao G4 Caso do Ipiranga, do Juventude Também do Bojimirim Sim, sim Esse jogo de ir de volta Você tem que fazer uma projeção de quatro pontos, pelo menos Toda vez que você ultrapassar esses quatro pontos São pontos que você vai colocando Para um jogo aí Que nem nós perdemos do Tombense Nós só podemos ganhar três Então, com a Portuguesa, nós já fizemos seis Então, se você colocar um pelo outro Se nós conseguimos quatro de todos No geral Nós vamos estar classificados, com certeza Marcos, queria que você falasse um pouquinho do Matheus Mancini Jogador jovem Marcando o Nunes ali A gente pode dizer na gíria do futebol Jogador malandro Deixando os braços ali Não se intimidou Colocava a cabeça na bola Hoje ele é seu titular absoluto E também quanto ao Felipe Que recebeu o terceiro cartão amarelo O que você pensa aí sobre Caio Juan ou Mirita Existe a possibilidade de jogar dois jogadores destros ali Contra o Guaratinguetá Dois jogadores canhotos, na verdade Matheus Mancini e Mirita no próximo jogo? Não, eu não vejo muita possibilidade não Não quero dizer que seria impossível Mas eu não vejo muita possibilidade Dois canhotos É um pouco complicado ali Mas a gente pode testar Mas o eventual substituto da posição é o Caio E o Felipe tomou o terceiro O Caio tem a prioridade O Caio e o Carlos São jogadores que estão esperando sua oportunidade E a gente vai olhar durante a semana Qual foi a outra que você falou? O Mancini Isso mostra que realmente eu procuro Agir com lealdade O Mancini foi bem no jogo Mantive o Mancini Não que o Mirita tivesse ido mal Mas ele aproveitou a oportunidade Então seria muito difícil E eu prezo por isso O jogador entra Vai bem Aí eu tiro Põe o outro Quer dizer Aí você torna um grupo Com cadeira cativa E aí não é legal Então o Mirita É um profissional exemplar Está sempre trabalhando Incentivando os seus companheiros Ajudando a gente A hora que ele tiver a oportunidade de novo Aí vai ser difícil de novo Para o Mancini voltar Por isso o Mancini está aí Treinando muito Jogando muito Porque sabe que tem um jogador Nas suas costas aí Que se der chance Ele vai poder voltar de novo E aí E aí E aí E aí